O principal autor desse projeto, que é o deputado Sostnes Cavalcante, afirmou que o texto deve ser aprovado com tranquilidade. A apuração é do Pedro Duran. O Sostnes estima 300 votos favoráveis e diz que tem um acordo com o presidente da Câmara, Arthur Lira, para que o texto seja sim pautado. Além de Sostnes, outros 32 parlamentares assinam a proposta. Lira ainda não definiu uma data para que a análise aconteça. Segundo a apuração da Jussara Soares e da Débora Bergamasco, e minha, aliás, o governo também teria um acordo com o presidente da Casa. É o que dizem os líderes governistas. Um pedido do líder, digo, do governo José Guimarães, ao presidente da Casa, para deixar a votação em aberto. E digo mais, Gustavo Uribe tem deputada já ali da bancada feminina falando em pedir na próxima semana o arquivamento dessa proposta.